Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências, sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro comprido, um pouco abaixo do ombro. Eles estão parcialmente presos hoje. Estou usando um jaleco branco, uma blusa verde por dentro, uma verde clarinha. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E na nossa aula de hoje, a gente tem a participação do nosso intérprete, o Jonas. Então vamos lá para mais uma das nossas aulas. Vou botar minha apresentação aqui na tela. Vamos lá iniciar mais uma aula de ciências do sexto ano. Então, como vocês já viram nesse slide aqui, hoje a gente vai falar sobre água. A água, primeiro a gente já precisa começar dizendo que essa substância aí, ela é muito fundamental para todos os seres vivos, pois é justamente através dela que a gente consegue realizar algumas funções que são vitais no nosso organismo. Tem muitas funções que as nossas células realizam e para elas realizarem essa função, elas precisam ter água ali no organismo. Por isso que ficar sem água, ficar desidratada é tão problemático para o nosso corpo. E isso serve também para os outros animais e para os outros organismos que existem. E como é que essa água vai estar distribuída no planeta? Então, de toda a água que a gente tem hoje no nosso planeta, cerca de 97,3% dela é de água salgada. E somente 2,7% dela é de água doce, o que já é um problema por si só, porque a água que a gente utiliza no nosso dia a dia, seja para beber, para fazer nosso alimento, para lavar roupa, para tomar banho, escovar o dente. Então, para tudo que a gente faz no nosso dia a dia, a gente usa justamente a água doce. E ela já é pouquinho aí, como a gente está vendo. Dessa fatia toda aqui, né? Da pizza inteira, imaginando que a água do planeta é toda essa pizza aí, a gente só tem esse pedacinho que está em rosa de água doce. Mas a coisa é mais problemática ainda. Porque quando a gente pega toda a água doce que a gente tem no planeta, que já é pouca, e vai ver de onde vem cada uma dessa, cada um dessa porcentagem ainda água, aí a coisa fica mais complicada. De toda a água doce do nosso planeta, cerca de 77,2% está nas geleiras. Isso quer dizer que a gente não tem acesso, está lá. 22,4% é de água subterrânea, que a maior parte da população também não vai ter acesso. Cerca de 0,35% está nos lagos e nos pântanos. Essa porcentagem que está em amarelo, ó, esse 0,04, é a água que a gente tem na atmosfera. Como assim? Aqui na atmosfera a gente também tem água, ela está em forma de vapor d'água. Você já deve ter visto no jornal a moça falando assim, ah, a umidade relativa do ar está não sei quanto. Essa umidade, essa umidade relativa do ar, diz respeito a justamente essa água que evapora. E a água que evapora, dos rios, dos lagos, do nosso corpo, das plantas. Então, essa água evapora e fica presa na atmosfera em forma de vapor. E esse vapor d'água é importante para a gente, porque vocês já devem ter visto também ambientes, lugares que o clima é muito seco. Dizer que o clima é seco é justamente dizer isso, que a umidade relativa do ar é muito baixa. Por exemplo, na região centro-oeste do nosso país, lá em Goiânia, lá em Brasília. Então, lá a gente tem uma umidade relativa do ar mais baixa, o tempo fica mais seco e as pessoas acabam sofrendo mais, principalmente quem tem alergia. Então, para a gente manter condições de saúde adequadas, a gente precisa ter uma umidade relativa do ar também adequada. Tem um mínimo dela para a gente conseguir ficar bem. E somente 0,01% é a água que está nos rios. Se vocês verem aí nesse esquema, a parte da água que está nos rios é só essa fatiazinha bem fininha verde, que talvez vocês nem consigam ver direito aí do outro lado. Eu estou vendo aqui com muita dificuldade. Ou seja, no nosso dia a dia, a gente precisa muito dessa água que vem dos rios, a gente precisa dessa água que vem dos lagos e pântanos. Então, quer dizer que, ao todo, a gente só pode usar dessa água doce cerca de 0,36% dela. Isso é muito pouco, gente. A gente olha muitas vezes para o mar, olha para os rios, pensa que ele não tem fim. Mas isso é muito pouco diante do que a gente precisa e diante de toda a população que a gente tem no planeta também. E sem falar que aí está só considerando a quantidade total da água. Se a gente fosse considerar somente a água que está própria para consumo, meu Deus, ia ser muito menor do que essa porcentagem que a gente está vendo aí. Porque a gente sabe que a maioria dos rios hoje estão contaminados. A gente não tem água tratada, potável nesses lugares. Elas precisam passar por um tratamento até chegar na nossa casa. Então, isso é preocupante. Aquela ideia, aquela falsa ideia que a gente tem que a água nunca vai acabar, é falsa mesmo. Ela vai acabar algum dia, sim. Então, como eu falei para vocês, isso quer dizer que a gente só tem acesso diretamente a mais ou menos 0,36 de toda a água doce que a gente tem no planeta. Isso é muito pouco. E falando nisso, e a água potável? O que quer dizer água potável? Vocês já ouviram falar nisso? Acho que vocês já ouviram falar. Mas será que vocês sabem o que é essa água potável de fato? Então, a gente considera a água potável aquela água que é própria para o consumo humano, pois ela tem que estar dentro de alguns padrões aí de qualidade. E esses padrões de qualidade levam em consideração algumas coisas. Primeiro, ela tem que ter algumas características. Ela precisa ser insípida, quer dizer que ela não pode ter nenhum gosto. Ela precisa ser inodora, não pode ter cheiro. Ela precisa ser incolor, transparentezinha. Ela não pode ter micro-organismos patogênicos, né? Porque senão ela não vai ser considerada potável. Então, se ela tem essas características, essa água é considerada potável. Se vocês pegarem o recibo de água da casa de vocês, vocês vão ver que a embasa mostra para a gente. Tudo isso daí é de insípido, insípido, inodoro, incolor. Às vezes, ele bota também pH da água, que é o potencial hidrogênio iônico. Então, ela coloca essa taxa aí de alguns micro-organismos, principalmente a Escherichia coli, que é a bactéria causadora da água, tem que estar dentro de um número ali para ser considerada potável ou não. Geralmente, não vai estar zerado, né? Ou então vai... Mas ela tem que estar muito, muito, muito baixinho para ser considerada própria para o consumo. Agora, vamos lá. E no corpo dos seres humanos? Como é que essa água está distribuída? A gente já viu como ela está no planeta. Então, essa água, essa quantidade de água que a gente tem no nosso organismo vai variar de acordo com a nossa idade. Tanto com a idade, quanto de acordo com o sexo, de acordo com o órgão que a gente está falando. Então, essa quantidade de água varia dentro do nosso organismo. Quando a gente é um fetozinho, né? Está lá dentro do útero da nossa mãe, está no início da nossa formação, a gente tem muita água, mas tem menos do que quando estava dentro do útero. Na fase adulta, a gente estima que o nosso corpo tem mais ou menos 70% de água. Então, se a gente pensar, meu peso, por exemplo, eu peso 60 quilos. Se 70% disso do meu corpo é água, vamos fazer um cálculo aqui. Como é que a gente faz isso? 10% seria 6, 6 vezes 7. Me ajudem aí, 45, 5 vezes 7 dá 35, dá 42. Isso quer dizer que do meu peso, do meu 60 quilos, 42 quilos seriam só de água. E os outros 18, das outras coisas, né? Osso, músculo, seco, né? Tudo isso seria o restante do meu peso. Então, é bastante coisa. Por isso que a gente precisa repor água ao longo do dia. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo água. Isso fica bem evidente. Quando a gente vê a pele das pessoas mais velhas, a gente vê que geralmente é mais refecada do que a nossa. Por quê? Porque elas perderam água ao longo da vida. Vai perdendo água que estava no músculo, vai perdendo água que estava na pele. Então, isso vai reduzindo a quantidade de água que ela tem no organismo. Também varia de acordo com o organismo que a gente está falando. Aqueles percentuais que eu dei, genéricos, são para a nossa espécie, para os seres humanos. Mas se a gente olhar para outros organismos, por exemplo, a água-viva, como o nome já está dizendo, né, gente? Ela tem muita água no organismo dela. Cerca de 95%. A minhoca, mais ou menos 80%. Ser humano adulto, como a gente já viu, tem mais ou menos 70% de água. E a semente de milho seco vai ter mais ou menos 5% de água aí formando. E de acordo com o órgão, também vai variar a quantidade de água daquele organismo. Então, o sangue, por exemplo, 81% dele é formado por água. A nossa pele, cerca de 64%. Nos músculos, a gente tem cerca de 75% de água. O cérebro também tem 75% de água. Coração também 75%. Os pulmões, mais ou menos 86%. O fígado, 86% também, mais ou menos. Os rins, 86%. As nossas juntas, né, as nossas articulações, cerca de 83%. E os ossos, como já era de se imaginar, são o lugar do nosso corpo, constituem o lugar do nosso corpo que tem a menor quantidade de água. Cerca de 22% de água a gente encontra neles. E por que essa água é tão importante? A gente já falou, né? Muitas das nossas funções, celulares mesmo, são realizadas por meio dessa água. O nosso corpo em si, ele é composto por água. Então, a gente precisa dessa água mesmo. E a gente pode elencar algumas coisas aí para descrever a importância dessa água para os seres vivos. Primeiro, que ela compõe a maior parte do corpo dos seres vivos. Depois, ela é essencial para que as nossas células realizem muitas das reações químicas que elas precisam para a gente continuar vivendo. Essa água auxilia na regulação da temperatura do nosso corpo. Então, se a gente tem ali uma reserva boa de água e a gente está passando um episódio de febre, por exemplo. O que é a febre? A gente começa ali, o nosso corpo está tendo alguma infecção e as células de defesa estão tentando combater essa infecção. E para isso, para a nossa temperatura interna não aumentar tanto, a gente começa a suar. E a gente sua justamente para manter a nossa temperatura corporal adequada ali no que é dentro do que a gente considera normal. Então, se a gente não tem uma reserva boa de água, a gente não vai conseguir fazer isso. Não vai conseguir suar como deveria para ir mantendo. Esse suor que a gente tem, não precisa nem estar com febre. Esse suor que a gente vai liberando ao longo do dia é justamente isso. É o nosso corpo tentando regular a nossa temperatura interna para que ela fique sempre ali, mais ou menos, 36 graus e meio. Que é a temperatura ideal para que as nossas células continuem ativas. Além disso, tem muitos organismos que vivem diretamente nesse ambiente. Então, a gente tem que pensar na gente, na nossa espécie, mas também nos outros seres vivos que têm tanto direito quanto a gente de ter esse recurso. E essa água, será que ela se renova? E aí, será que toda água que a gente tem hoje a gente sempre teve? Será que essa água surge do nada? Como será que ocorre todo esse processo aí? Então, a água hoje é considerada um recurso renovável justamente porque ela tem essa capacidade de se renovar ao longo do tempo. E num curto período de tempo. Porém, a gente tem que pensar em algumas coisas que a gente vai começar a discutir daqui a pouco. Mas primeiro, vamos ver como é que essa água se renova. Primeiro, tem esse fenômeno aí que vocês já devem conhecer, que é o ciclo da água. O ciclo da água é aquele processo todo. O sol emite a radiação sob os reservatórios de água. Então, a água do mar, dos rios, das barragens, da poça de água que juntou da chuva, do corpo dos animais, das plantas, tudo isso ela evapora. É um percentual, claro, não é todo. Então, essa água evapora. Uma certa quantidade dela evapora. Então, é o primeiro processo, a evaporação. Essa água evapora e ela se junta em forma de... Primeiro, ela fica em forma de gás, obviamente. Depois, ela condensa e forma gotículazinhas de água. Essas gotículazinhas de água, elas se juntam e formam a nuvem. Sim, a nuvem, ela não é água em forma de gás, ela é água em forma líquida. É tanto que quando a gente viaja de avião e avião passa por dentro das nuvens, a janelinha do avião fica molhada. Por quê? Porque é gotícula de água mesmo, é água líquida ali naquela nuvem. Então, segundo processo do ciclo, condensação. A água evaporou, depois condensou em forma de nuvem. Essas nuvens, elas começam a se mover e elas começam a ficar também muito carregadas. E isso faz com que ela precipite. Então, ela volta para o ambiente em forma de chuva. Então, essa água volta líquida para o ambiente em forma de chuva. Quando ela precipita, ela pode também infiltrar. O ideal é que ela infiltre. O que é esse processo de infiltrar? O solo, ele tem muitos buraquinhos que a gente não vê. Então, essa água, quando ela precipita, quando chove, ela procura esses buraquinhos para ela poder ir também para o solo. E sem falar que é esse processo de infiltração que faz com que se renove a água que está lá nos lençóis triáticos. Então, ela repõe aquela água que está lá nos lençóis triáticos. Então, precipitou, infiltrou, uma parte vai ser infiltrada, a outra parte vai voltar para os lagos, para os rios, para os oceanos e tudo mais. E esse processo vai acontecendo continuamente. Ele não tem fim, não tem fim mesmo. O tempo todo isso está acontecendo. E é assim que essa água vai se renovando. Então, vamos só recapitular as fases desse ciclo da água, que é o processo de renovação dessa água. Primeiro, ela evapora, essa água evapora, então ela vai pela transpiração dos animais. Depois, essa água se condensa. depois, ela precipita e, por último, ela infiltra. Nesse processo todo, ela vai mudando as fases, né? Porque a gente viu, estava primeiro líquida, depois ficou gasosa, depois voltou a ser líquida. Então, nesse processo todo de renovação desse ciclo, ela vai mudando de fases. E a gente já estudou, mas vamos revisar um pouquinho do que a gente já viu. Então, a matéria, de uma forma geral, e a água, ela pode mudar de estado físico. Ela tem aqueles três estados fundamentais, que é o sólido, o líquido e o gasoso. E ela recebe um nome para essa mudança de acordo com o que ela vai virando. Então, se essa água muda do estado sólido para o líquido, ela, a gente dá o nome de fusão. Se ela muda do líquido para o gasoso, é a vaporização, que a gente já sabe que tem três variações, né? Que é a calefação, a ebulição e a evaporação. Essa água também pode passar do estado gasoso para o estado líquido, é o que a gente chama de condensação ou liquefação. E ela pode passar do estado líquido para o estado sólido, é a solidificação. E, por último, ela pode passar também do estado gasoso direto para o sólido ou do sólido direto para o gasoso. Nesse caso, a gente dá o nome de sublimação. Vamos lá só relembrar a diferença entre evaporação e ebulição. A evaporação, ela acontece de forma natural e é de forma lenta, por uma fonte de calor natural, que no caso é o sol. É o que acontece com a água dos rios e dos mares. O sol bate ali, a radiação faz com que essa água evapore. Já a ebulição é aquela que a gente faz na nossa casa, quando a gente está cozinhando, botando a água do café, quando a gente está botando a água para cozinhar o macarrão, a gente está botando uma fonte de calor que é artificial, uma fonte de calor direta, artificial, e que também acontece de forma rápida, que é o contrário da evaporação. A evaporação acontece de forma lenta, a ebulição não. É de forma muito rápida que se dá esse processo. E a gente tem aqueles três termos lá que a gente utiliza, que a gente também já viu. A gente tem um ponto de fusão, que é a temperatura exata, onde a água passa do estado sólido para o estado líquido. A gente tem um ponto de solidificação, que é o contrário do ponto de fusão, que é a temperatura exata também, onde a água passa do estado líquido para o estado sólido. E nos dois casos é a mesma temperatura, no caso da água, é zero grau. E por último, a gente tem o ponto de ebulição, que é a temperatura exata, onde a água passa do estado líquido para o estado gasoso, que é 100 graus. Agora, eu deixei uma tarefinha para vocês aqui. Vamos lá fazer essa tarefa. O que vocês têm que fazer? Vocês vão ter aqui, ó, três minutinhos para poder nomear as fases que estão acontecendo, as mudanças. Então, vocês vão dar os nomes, de um até cinco. O que está acontecendo no número um? O que está acontecendo no número dois? O número três? Qual o nome da mudança número quatro? Qual o nome da mudança número cinco? Então, vou ativar o cronômetro aí para vocês. Três minutinhos. Tchau. 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 Vamos lá agora para a correção? Então, gente, vamos lá. Número um está passando do estado sólido para o estado líquido. Então, a gente dá o nome dessa mudança aí de fusão. Número dois está passando. Número dois está passando do estado líquido para o estado sólido. É o contrário do número um. A gente dá o nome aí de solidificação. Número três está passando do estado líquido para o estado gasoso. Isso a gente chama de vaporização. Número quatro, estado gasoso passando para o líquido, condensação ou liquefação. E o número cinco está passando do gasoso direto para o sólido ou do sólido direto para o gasoso. Isso a gente chama de sublimação. Acertaram tudo aí do outro lado? Espero que sim, hein? E a gente pode também simular essas mudanças de fase online. A gente até já utilizou em uma outra aula. Eu vou abrir aqui só para vocês verem, só para vocês relembrarem como é que funciona esse simulador aqui. Então, a gente tem esse simulador e a gente consegue simular as mudanças de fase. Vou colocar aqui para vocês verem. Então, está aqui o simulador. Esses aqui são os átomos, as moléculas que formam essa substância. No caso, aqui está selecionado o neônio, mas a gente vai mudar para a água, que é o que a gente está estudando. Aqui a gente tem a temperatura. Lembra que eu falei para vocês que a temperatura, já falei em outra aula, a temperatura pode ser ou em Kelvin ou em graus Celsius. A gente utiliza aqui no Brasil graus Celsius, então a gente pode mudar. Como esse simulador não é brasileiro, ele vem no padrão internacional. Então, a gente muda aqui nessa setinha para baixo. Vou botar em graus Celsius. Nesse caso, a água está em menos 127 graus Celsius. O que está acontecendo com ela? Ela está sólida, líquida ou ela está gasosa? Vamos lá, vamos pensar. Os átomos aqui, eles estão juntos e eles estão formando um desenho. Eles estão em uma forma única aqui. Eles não estão se agitando. Então, eles não estão se agitando. A gente já tem um indício aí que essa matéria, que a água, ela está no estado sólido. E como a gente sabe que está aqui em menos 127 graus, tudo que for abaixo de zero graus, no caso da água, ela sempre vai estar sólida. E agora a gente vai colocar mais gelo aqui. Vamos esfriar mais isso, deixar mais sólido ainda. Ó, conforme a gente vai botando mais gelo, os átomos, eles vão parando de se mexer de vez, né? Vocês estão vendo aí? Vamos lá, a gente já está em menos 269. Elas quase não estão se mexendo. Estão ali fixos mesmo. Isso é característica de estado sólido. Agora, vamos aumentar a temperatura. Aquecer isso, colocar fogo. Vamos lá, começaram a se agitar. Aqui a gente tem eles juntinhos, mas eles estão se agitando. Não estão grudados como estava no estado anterior, formando aquele desenho ali. Mas eles estão juntinhos e estão se agitando. Como não estão tão espaçados entre si, a gente já tem uma ideia de que está no estado líquido. E a gente confirma pela temperatura. A gente está aqui em 60 graus. Então, tudo que tiver entre 1 e 99, essa água vai estar em estado líquido. Agora, para tornar ela gasosa, vamos botar mais fogo aqui. Olha a diferença para o estado gasoso. Os átomos, eles estão todos separados aqui. As moléculas, na verdade, da água estão todas separadas aqui e estão se agitando muito. Não estão mais tão juntinhas quanto estavam antes. Isso daqui é característica de estado gasoso. E a gente já está aqui em menos não, né? A gente está em 147 graus. No caso da água, sempre acima de 100 graus, ela vai estar no estado gasoso. Não tem jeito. Então, só para vocês entenderem essas mudanças. Legal, né, gente? Tudo isso que a gente viu até agora. Agora, a gente tem um joguinho para vocês trabalharem essas coisas que a gente conversou na aula de hoje. E para ter acesso a eles, vocês podem clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo. Ou então, apontar a câmera de vocês para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Então, eu vou abrir aqui só para vocês verem como é que vai ser esse joguinho. Quando vocês acessarem, tanto pelo link quanto pelo QR Code, vocês vão ser encaminhados para essa tela daqui. Por favor, coloquem os nomes de vocês. E se puderem, coloquem também o nome da escola. Porque eu consigo ver a posição de cada um no ranking. Quem acertou mais, quem foi mais rápido. E é legal a gente saber quais são as escolas que estão se destacando aí nesse trabalho, tá? Então, vamos lá. Vou clicar em começar. Nome do nosso quiz é Mergulhando no Conhecimento. Já que a gente está falando de água, né? Então, é aquele quiz que vocês já conhecem. Vai ter uma pergunta, uma afirmação. E vocês vão responder da forma correta. Vocês têm 30 segundos para isso. E tem algumas vidas aí, né? Que vocês podem gastar. E quanto mais questões certas vocês respondem, obviamente, vocês vão ter uma pontuação maior. E também, quanto mais rápidos vocês são nessa resposta, também vai acumulando pontos. Então, bora lá. Só vou fazer a primeira com vocês. A quantidade de água doce no planeta corresponde a... Ah, deixa eu ver. Vou botar essa daqui. Vamos lá, ver se eu acertei. Tá errada a minha resposta. Quantidade certa? 2,7. Essa é a quantidade de água doce que a gente tem no planeta. Mas já deu spoiler demais. Vou parar aqui para vocês. Então, gente, agora que a gente já conversou bastante sobre água, que a gente já fez o nosso joguinho, já mostrou o simulador, a gente vai ficar por aqui. Eu vou morrer de saudade de vocês, mas eu sei que vocês vão estar comigo na próxima aula, porque a nossa aula tem sempre de ciências por aqui, né? Então, daqui a pouquinho a gente está junto de novo. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje e que tenha ficado uma lição aí na cabecinha de vocês. A água é um recurso muito importante, sim. Ela se renova, sim. Porém, a gente tem que ajudar o nosso planeta. Porque o fato dela se renovar não quer dizer que ela nunca vai se acabar. A gente está vendo vários lugares do planeta sofrendo por causa de seca, por causa de falta d'água. Tem pessoas que vivem em determinados lugares que nunca consumiram água potável, porque lá já não existia há muito tempo. Isso não está muito longe do Brasil, não, tá? Tem muitos lugares aqui no Brasil que as pessoas não têm acesso à água potável. Elas precisam beber água suja que elas encontram em qualquer lugar, né? Água que não tem nenhum tipo de tratamento. Então, a gente tem que cuidar dessa água como pró, não desperdiçando, fechando a torneira enquanto a gente lava o prato, enquanto a gente escove o dente, não demorando 10 minutos no chuveiro para tomar banho, não poluindo também a água, né? Quando a gente vai lá tomar um banho no rio, na cachoeira, e leva a comida, deixa a embalagem lá, contamina. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque um dia, se a gente continuar só gastando do jeito que a gente vem gastando e poluindo do jeito que a gente vem poluindo, a gente não vai ter mais esse recurso. E vai ser muito ruim quando isso acontecer. Então, eu vou estar aqui morrendo de saudade de vocês, mas a gente se vê muito em breve na nossa próxima aula. Então, tchau, tchau, gente. Até lá! Tchau, 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 tchau.